A maioria das pessoas acreditam que é impossível correr debaixo da água, mas mal elas sabem que apenas com uma fila de barro e um bloco em cima da cabeça, já dá para correr até mais rápido que nadando. Todos pensam que os mitos não passam de clickbait, mas eu vou provar para vocês que é possível replicar eles. Vocês já pensaram em duplicar os alai? Pelos vistos colocando um tocador de discos com uma musiquinha legal, o seu alai vai ficar feliz e começar a dançar. E aí se você der para ele um pedaço de ametista, ele vai fazer coisa duvidosa com a pedra e assim se replica sozinho. Os alçapão da mangue olham para você quando tiver um bloco atrás. Essa ilusão doida funciona melhor com o ejetor, fica parecendo que alguém está esperando para pegar a sua bunda a qualquer hora. Tem outros blocos que funcionam legal também, uma das melhores invenções para assustar algum desprevenido. Aquário com árvore de mangue? Então pelo que eu ouvi falar você apenas precisa colocar água dentro da árvore e ela vai ficar presa lá dentro. Ainda se tiver um peixinho no balde ele entra junto, mas como o espaço é bem apertado, só está cabendo um peixe por bloco mesmo. Sapo come slime de magma? Então pelo que parece no grande cardápio do sapo slime está incluso nessa lista. O pequeno pelo menos eles comem, e pela bunda acaba saindo esse bloco como sobras do slime. Pelo que eu vi tem vários tipos desse bloco que varia de acordo com o bioma de onde o sapo está. Farinha na árvore da mangue resulta em mudas, e ainda colocando um pouco mais de farinha a muda cresce também até na fase final. Ah é como claro pegando essa muda vai dar para plantar outra árvore da mangue e assim sustentar esse ciclo sem fim. Oferecer bola de slime para sapo resulta em filhos, essa aqui é a forma que você faz a sua gangue de sapos se multiplicar para então dominar o mundo com tanto de sapos. Eita eita esses sapos depois de fazerem coisas duvidosas juntos já querem me incluir na brincadeira, mas que sapos sem vergonha. Aí na hora mesmo eles já lançam na água esses ovos de sapo e são logo um monte de uma vez. Aí passando uns 10 minutos já dá para encontrar esses mini sapos que depois vão crescer para sapos adultos uma hora. Usar o bafo do Varden como propulsor, então a ideia é bem simples. Eu vou ficar aqui de elitro em um lugar bem alto, esperando o Varden usar o poder do bafo dele para voar de uns bem longe. E não é que deu certo da primeira, vamos analisar até que distância essa brincadeira nos deixou. E como claro se estão gostando desse tipo de vidro não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar mais coisa doida para eu fazer. Aí já estou vendo o chão da brincadeira e olhando para trás até que deu para voar bem longe. Cabra perde chifre ao bater na parede, então tudo que você precisa fazer é irritar uma cabra para ela querer bater em você. E com os movimentos ninja você só faz um desvio para ela bater na parede. E nessa brincadeira acabamos de transformar a cabra em unicórnio, ganhamos um chifre e ainda podemos tocar musiquinha. É impossível fazer MLG em folhas, até porque a água sempre vai entrar dentro delas e nunca vai dar para conseguir tocar na água. Os sensores não detectam você se correr agachado, é bem isso ae que eu ouvi falar. Você andando normalmente os sensores vão avisar os inimigos para não perdoarem a sua bunda. Mas se você começar a correr, pular e no meio do ar agachar e continuar desse jeito, os sensores nunca vão perceber a sua presença. Desse jeito agora ninguém nunca mais vai ser pego pelo Vardem. O novo bloco reforçado segura um Viter dentro. Na minha época se alguém falasse algo assim já tomaria bicuda por falar algo tão absurdo. Pelos vistos esse bloco dessa atualização já consegue segurar um Viter dentro sem nenhum problema. Vamos ver se é verdade. É parece que a coisa é bem verdade mesmo. Tem sacola no Minecraft. Então pelo que eu fiquei sabendo, esse é um item completamente escondido na nova atualização. Não tem nem no criativo nem como craftar, mas usando apenas esse comando delicioso, você recebe essa sacola. Em que dá para guardar até 64 itens. Você pega a sacola, bota um direito em cima do item e os itens entra dentro. Simples assim. Comando milagroso das estruturas. Com esse comando aqui, você consegue literalmente esparnar qualquer estrutura do Minecraft em qualquer lugar sem nenhum problema. E acabamos simplesmente de esparnar uma cidade do End no mundo normal. Coisa que é tudo menos normal de acontecer. Tentar colocar uma fortaleza também no mundo normal. E tá dando para colocar qualquer coisa em qualquer lugar mesmo. TNT dropa todos os itens. Essa é das coisas que eu mais duvidei. A partir de agora então, quando eu largar uma TNT em qualquer canto ela vai simplesmente dropar todos os blocos que ela quebrar. E parece que os malucos não estão para brincadeira. Normalmente iria dropar 5 terra ou algo assim. Agora minerar na base da TNT acaba de se tornar real. Deixa ver aqui se funciona para minerar diamante também. É parece que está dropando sim. Para que picareta de ferro se possa simplesmente explodir tudo né. Impossível matar o Varden com queda. Então pelo que eu ouvi falar mesmo levando o Varden do ponto mais alto possível até o ponto mais baixo possível do mundo. Ele vai ficar de boa. Porque isso não é nem um pouco suficiente para acabar com ele. E pelos vistos isso é verdade. Então os malucos não estavam brincando quando decidiram adicionar dificuldade no jogo. Os Varden fazem o Viter sumir. Então agora acabaram de me falar que se eu colocar o Viter para tratar com muitos Varden de uma vez. Eles vão simplesmente soltar um ultra bafo que vai jogar o Viter lá para a casa da mãe do Dakota. E essa aqui não está muito aprovada não. Conseguem jogar ele um pouco para longe mas nem tanto assim. O sapo pode ficar colorido. Então como todos devem saber. Colocando em uma ovelha o nome de Gelb. Ela fica toda doida trocando de cores. E pelo que me falaram. O sapo agora faz a mesma coisa. É... O sapo agora faz a mesma coisa. Obrigado.